Fala, meus queridos! Faltam 22 dias para as eleições aqui nos Estados Unidos. Dia 5 de novembro é o grande dia. Claramente, nós estaremos transmitindo ao vivo, com o telão mostrando para você tudo o que acontece. Vai ser uma eleição onde a gente vai comer muita essa unha, porque o bicho vai pegar. Cara, as pesquisas dessa semana mostram que a Kamala Harris despenca e o Trump aumenta. Ok, notícia boa para todo mundo. Você sabe que essa semana teve mais uma tentativa de assassinato do presidente Donald Trump. Ou seja, a Kamala Harris está derretendo e o Trump avançando. Esses números aqui são talvez os piores números que a Kamala Harris poderia ver. Olha só, 48% Kamala Harris, 48% presidente Donald Trump. O que quer dizer isso? Isso aqui são os votos populares. Você sabe que nos Estados Unidos, os votos populares não é aquilo que dá vitória. E, cara, se a gente fizer uma matemática simples, para que a Kamala Harris ganhe, assim, ela tem a certeza de uma vitória. Ela tem que estar com 4,5 pontos a 5 pontos percentuais acima do presidente Donald Trump para ela realmente ganhar. Então, isso aqui é uma coisa ruim. Mas, antes de qualquer coisa, galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Você quer saber das eleições americanas? O nosso canal é o canal. Sabe que eu moro aqui há mais de 35 anos? A gente segue a política americana há muitos anos e vamos mostrar tudo para você. E a minha intenção, primeiramente, é ensinar você sobre a eleição americana e mostrar os dados, as pesquisas, os fatos, para ver quem vai ganhar. Mais uma vez eu digo que a eleição vai ser apertada. Não vai ser nada fácil para o Trump, mas também não vai ser fácil para a Kamala. Vai ser muito apertada e acredito que o Trump ganhe. Se você quiser ajudar a gente aí, porque custa mais ou menos, pessoal, custa mais ou menos uns 200 a 300 reais para a gente fazer as traduções com inteligência artificial que a gente faz. Às vezes custa um pouquinho mais, às vezes custa um pouquinho menos, vai depender da quantidade. Mas esse mês a gente vai fazer muita para mostrar para você. Então vai no Valeu ou no Superchat e dê uma força para a gente aí. Um real, dois reais, todo mundo consegue ajudar para a gente continuar fazendo essa tradução. Olha só como é que... Eu vou ter um vídeo aqui traduzido, tem um que não está traduzido para você ver a diferença, tá? Vamos no traduzido para você entender. Vamos lá. Começamos com você, Steve. Como mencionamos, essa diferença entre Harris e Trump em setembro agora se fechou. Diga-nos o que mudou. A conexão geral, 4 e 8 e 48, é uma grande questão por trás das cortinas. Mas dê uma olhada nisso. Esta é a percepção básica que os eleitores têm de cada candidato. Você tem uma opinião positiva ou negativa sobre os candidatos? E você pode ver agora, Trump está 43 positivo. Harris é 43 positivo. 51 negativos de Trump. Harris está 49 negativo. É praticamente o mesmo. A situação mudou desde nossa pesquisa de um mês. Enquanto Harris liderava nacionalmente, assim se mostrava na imagem dos candidatos, Trump continuava negativo. Mas observe. Harris há um mês tinha 48 positivos e 45 negativos. Ela tinha uma avaliação predominantemente positiva. E a narrativa de um mês atrás indicava que Harris superava Trump em simpatia e imagem. Um mês depois, essa vantagem se foi. Steve, como as preocupações dos eleitores se relacionam com o confronto atual? Fizemos a pergunta sobre questões de maneira diferente. Estou tentando entender quais questões motivam os eleitores. E o que fizemos foi perguntar, sabe, com licença, mostrei isso antes e depois conto o que fizemos. Vantagens dos candidatos em algumas questões. Trump tem uma vantagem significativa na imigração e na fronteira com 25 pontos sobre Harris. Harris supera Trump em 19 pontos na questão do aborto? Os eleitores acreditam que Harris seria melhor que Trump na questão do aborto. Agora vamos abordar a pergunta que fizemos aos eleitores. Dissemos, existe algum problema que seja realmente tão importante para você? Pode ser a única e importante base do seu voto. Nós pedimos dessa forma. O aborto foi o tema mais mencionado, superando os demais. Mais de 20% dos eleitores consideram o aborto um fator decisivo importante em suas decisões. A imigração na fronteira aumentou para 19%, o que representa uma grande esperança para os democratas. Esse aborto motiva os eleitores de uma maneira que outras questões não fazem. Isso pode resultar em uma vantagem de comparecimento para eles. É a esperança deles. A imigração na fronteira permanece como a principal vantagem de Trump em questões tão perto quanto possível. Obrigado, Steve. Obrigado por assistir. Aqui, pessoal, vamos agora analisar algumas coisas aqui. Então, aqui, esse ponto aqui você vê que agora, né? Agora, você vê agora o presidente Donald Trump positivo está 43%, a Kamala Harris positivo está 43%. Negativo. Ou seja, você vê o presidente Donald Trump de forma negativa, você vê a Kamala Harris de forma negativa. Presidente Donald Trump, 51%, Kamala Harris, 49%. Agora, um mês atrás, quando a Kamala Harris entrou, né? Deu uma rasteira no Biden e entrou. O presidente Donald Trump, que estava 40%, agora está 43%. Ou seja, ele melhorou. O presidente Donald Trump estava 53% sendo visto negativamente, agora está 51%. Então, ele melhorou. Já a Kamala Harris, ela tinha uma forma positiva 48%, caiu para 43%. Ela tinha negativa 45%, subiu para 49%. Então, você vê uma mudança gigantesca. Foi o que a gente falou na live de ontem. Ou seja, é aquele sugar rush, né? É o sugar spike. O que quer dizer? Ela teve um spike de sugar. Ela está com o sugar, então, quando a pessoa está com o sugar, ela tem aquela energia imediata, e depois daquele sono, e a pessoa quer dormir. Então, o que aconteceu? É isso que aconteceu. As pessoas tiveram a presença da Kamala Harris, e todos eles falaram, yes, aquela euforia. E depois, eles realizaram que, olha, cara, a Kamala Harris é a mesma. Ela está fazendo a mesma coisa que o Biden sempre fez. Ela sempre esteve do lado do Biden. Então, ela não é nada nova. Então, isso fez com que aquela spike, né? Aquele sugar spike, agora, desse aquele sono. Então, eles começaram a cair na real, e que a Kamala Harris está muito ruim. Ou seja, a Kamala Harris, aquela que a gente falou também, né? Aquela outra analogia, a lua de mel acabou. Quer dizer, acabou aquela lua de mel, agora volta à realidade. A realidade é que o presidente Donald Trump avançou, se ele melhorou, e a Kamala Harris piorou. Então, eu estou muito preocupado com isso, porque a situação está muito ruim para a Kamala Harris. Então, eu acredito que... E também, aqui eles falam outro ponto aqui, que eu quero mencionar com vocês, que é esse ponto aqui. Imigração. Então, o presidente Donald Trump tem 25 pontos na frente da Kamala Harris na imigração. Inflação e o custo de vida. O Trump tem 11 pontos à frente. Aí, representing change. Quer dizer, vai representar mudança. Isso aqui é uma babaquice. A Kamala Harris tem mais 5 pontos. E aborto. A Kamala Harris tem mais 19 pontos. E aqui, vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Isso aqui. Eles perguntaram, qual é a coisa mais importante para você na eleição? Então, ele fala 22% aborto, 19% imigração. Ou seja, quase igual. Só que, quando ele fala que aborto é uma das coisas mais importantes, ele automaticamente, ele liga isso à Kamala Harris. O que não é verdade. Por quê? Porque tanto pessoas de direita quanto pessoas de esquerda se preocupam com a questão do aborto. Mas de formas diferentes. Ou seja, esses 22%, digamos que a grande maioria, eles concordam com o aborto. Então, a grande maioria. Então, digamos que você tenha, sei lá, 17% concordam com o aborto. 15%. Então, você tem mais ou menos uns 7% ali que são conservadores, que discordam. Mas acho que o aborto é uma das coisas muito importantes. Ou seja, quando ele faz a leitura do aborto, ele faz a leitura de que todos os 22% acham que Kamala Harris seria melhor porque ele acredita que esses 22% são pró-aborto. Agora, e as pessoas que são conservadoras, são contra o aborto? Elas também, muitas delas, acham que aborto é um ponto essencial. Então, nesses 22%, certamente, também tem muitas pessoas que voltam no presidente Donald Trump. Então, aí, é onde você vê a grande diferença do que eu queria mostrar para você. Aqui, eu não traduzi esse vídeo porque quando a qualidade é muito ruim, não dá para traduzir. Mas eu vou traduzir para vocês. Vamos lá. Ainda que haja muitos pontos positivos na economia, 59% dos americanos dizem... 59% dos Estados Unidos, dos americanos, dizem que a economia está ficando pior. 23% diz que está ficando melhor e 18% diz que está ficando igual. Pessoal, olha isso, pessoal. 59% diz que está piorando, 18% diz que está igual e somente 23% diz que a economia está melhorando. Então, ótimas notícias. Farei os vídeos todos os dias para falar para você sobre a eleição nos Estados Unidos. Galera, 22 dias, 22 dias roendo unha e a torcida de vocês. Vai no comentário, diz para mim quem é que você quer que ganhe, quem é que você está orando para ganhar essas eleições. Vai no comentário e coloca ali, eu quero ver a visão de vocês, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.